Você é tão perfeita, roubou meu coração Me apaixonei por você, então me dá sua mão Você é tão perfeita, roubou meu coração Me apaixonei por você, então me dá sua mão Chore, vem comigo, me dá sua mão Bora viajar pra lua ou pra Plutão Chore, vem comigo, me dá sua mão Bora viajar pra lua ou pra Plutão Menina perfeita, bem assanhadinha Gosta do seu beijo e da sua chatinha Menina perfeita, bem assanhadinha Gosta do seu beijo e da sua chatinha Chore tão gostosa, me deixa sem ar Por isso na minha cama, pode se jogar Chore tão gostosa, me deixa sem ar Por isso na minha cama, pode se jogar Menina perfeita, bem assanhadinha Gosta do seu beijo e da sua chatinha Você é tão perfeita, roubou meu coração Me apaixonei por você, então me dá sua mão Você é tão perfeita, roubou meu coração Me apaixonei por você, então me dá sua mão Chore, vem comigo, me dá sua mão Bora viajar pra lua ou pra Plutão Menina perfeita, bem assanhadinha Gosta do seu beijo e da sua chatinha Menina perfeita, bem assanhadinha Gosta do seu beijo e da sua chatinha Chore tão gostosa, me deixa sem ar Por isso na minha cama, pode se jogar Chore tão gostosa, me deixa sem ar Por isso na minha cama, pode se jogar Menina perfeita, bem assanhadinha Gosta do seu beijo e da sua chatinha Você é tão perfeita, roubou meu coração Me apaixonei por você, então me dá sua mão Você é tão perfeita, roubou meu coração Me apaixonei por você, então me dá sua mão Gosta do seu beijo